510 no ar! E eu trouxe aqui um inscrito. Trouxe inscrito? Mais um, né? É, mas esse ele me mostrou antes. Pé dele é grande ou pequeno? 42. Por isso que ele não ganha de ninguém, né? Ele ganhou de novo. E ele me mostrou antes o vídeo. Ah, é? E eu acho que hoje eu vou dar um caldo. Tá bom. Caldo de cana, caldo verde, qual caldo você vai dar? Caldo de praia? Não, não, caldo de bola mesmo, mostra pra ele o vídeo. Olha lá, mostra pra ele. Porra, essa... Ah, agora virou, tá vendo? Deixa eu ver. Beleza. Bonito, hein? Lá na gaveta, hein? 20 pontos. 20 pontos, eu não sei. Podia passar ali no meio e não tocar na placa. Tem que tocar na placa, tá vendo? Tem uma placa lá. Ventando, né? Se ela passar do lado ali no ângulo e não tocar na placa, o vento levar não vai ser 20 pontos. É isso, mas hoje eu tô tranquilo. Entendeu? Hoje eu vou... Tá tranquilo? Tá bom. Eu também trouxe um inscrito. É? É que o filho é inscrito. Ó, menino, ó. Vem cá. Esse garoto aqui. Conhece? Conheço. É o garoto aqui. O teu filho é inscrito. Isso. Eu sou... faz algum tempo que eu sou inscrito no seu canal. É isso. Obrigado. Abraço. Os caras trouxeram um vídeo aqui, porque o cara bate falta. Aí eu falei, vai lá no YouTube que tem uma porrada. É. Quatro meses pra acertar que eu acertei. Tá treinando, então tá bem. Tá treinando. Agora hoje... Mas na nossa época era gol que valia, né? Era, valia. Isso aí, o Crave, essas coisas... Não valia pra nada. Não valia pra nada. Mas hoje a gente tem universitário aqui também. É? Trouxe dois universitários. Rubinho, maior ponta-direita da história do Caldense. Quem quiser pedir ajuda... Obrigado. Agora ele não é mais o Rubinho, ele agora é o pai da Isa Guerra. É verdade. A filha dele tá lá no The Voice Brasil, canta horrores maravilhosas. Tem também o nosso cu de cobra. Vem aqui, entra aqui. Vem cá, mano. Cu de cobra! Aêêêêêêêêêê! É, universitário. Esse nego precisar, não, você tá de tênis, cara. A vida é assim, a vida é oportunidade. A gente tá preparado e faz um monte de cagada. Eu digo, vamos lá, garoto! Vamos lá, força! Se alguém pode precisar, você tá aposto, certo? Vambora! Socar o like, diga pra galera se inscrever no canal do 510, acionar o sininho, né, socar o sininho se quiser também, pra ter essa nomeidade agora. É, também vale tudo, né? Vamos botar agora. Socar o sininho. É, a Jaga faz tudo. Agradecer... Agradecer nossos amigos e patrocinadores do grupo Assim Saúde, beleza? Como é que é o esquema aí pra eles? 20 pontos, é o de sempre, 20 pontos. De sempre, mas ele não jogou sempre aqui. 10 embaixo, o filho dele já mostrou pra ele alguma vez, ele já sabe. 10 embaixo, como é que é o nome do seu filho? Ryan. Ryan, grande abraço pra ele. 1 ponto no gol, trave não vale nada. E é isso. Que é a raiz, né? Vamos chutar a bola, chega lá. 1, não tem pra nada. Eu falei pra o Assunção ali, imagina a gente sair daqui com 0. Aí agora que o gol vale 1 ponto, ninguém vai ficar com 0. É a bola de segurança. É, eu não falaria isso se fosse você não, mas vamos jogar. Vambora? Quem bate primeiro, para ou ímpar, eu cago tudo ímpar, vai. Ímpar. 1, 2, 3, hein? 3 é ímpar. Ah, ele me ganha até no para ou ímpar. É a segunda vez no canal que ele me ganha no para ou ímpar. 1, 2, 3, hein? Você me ganha até no para ou ímpar. 2 é o quê? Vambora. Beleza, meu querido? Torce pra bola bater aí no 20 ou no 10, hein? Uma bola de universitário por rodada, tá? Então vou, hein? A barreira, essa aqui, você tem que encobrir. Tá? A bola é, no 20 ou no 10, mas o importante é o primeiro passar. Vai. Pronto. Continua. É um pouquinho mais pra cá. O gol é ali, ó. Aquele branco, tá vendo? Sim. Então mostra aqui, ó. Avisa pra ele. O branco é aqui no gol, ali. Aqui, meu jogador. Não fala mais com ele, não. Fala, não. Vem cá. Sem pressão. A pressão da criança da Ascensão. Correndo. O famoso Kid. É nóis. Essa é novidade pra mim também. E aí? A galera tá vaiando aí. Uuuuuh. Primeira vez que eu tenho torcedor, tá a galera vaiando. Vai pra ferro. É ruim, véi. Vamoooou! 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 Vamooo! Vamooo! Beleza. Vam, o que eu vou fazer? Ué, tem direito. Ponta, direita, batendo de falta. Lembra um pra mim? Nenhum. Corinto! Você viu que ele pode fazer? Vem cá, Dureiro. Vem cá, Dureiro. Ó, vou botar o... M.B.C.T.A. Eu não tenho, né? Isso! Vai solto! Boa sorte. É verdade. Eu torço por você, eu torço por você. É, tem que sair um pouco. Como que eu posso ganhar dessa camisa? Eu não posso. A gente tá apelando. Um de Caxima ou de Flamengo. É. Pra fazer a pressão. Já pensou, hein? Deixa ele fazer merda com esse chefe aí. Puta! Tira um muro da torcida que chegou a gritar gol! Vem, Margui. Vem, Margui. Margui. Camisa do Flamengo, camisa do Caxima. É uma barreira pra fazer aquela pressão. Quero ver fazer gol no Flamengo e no Caxima. Gol aí. Tocou, hein? Tocou! Fechique, é esse? Tocou no 10. Tocou, 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 tocou. Tocou no 10. 10! Tocou no 10! Tocou no 10. Aquele de lá, veja. Aquele 20 de lá. Muita! Eita que pariu! Calma! Marcos, espera. Eles já tão fazendo pressão aqui. É, um monte de bola aí, pô. É! Primeiro e a segunda, você acerta. Quando eu for com a pra lá, agora é caixa. Calma, calma. A Vintinho. Mira no 20. Mostra o vídeo pra ele. Aê, vai! Centrado, pé direito, a batida! Mostra o vídeo pra ele, aê, vai! Sério mesmo? Tô, vai lá! Acerteu. Vem, vem, vem! A torcida lá, rapaz! Conveniente você. Pode vir, já viu, aê? Ah, tô pegando instruções da namorada. Já viu? Relaxou? Relaxou? Tá tranquilo? Tranquilo, beleza. É um personagem, ele é legal. Você viu que ele acertou no 20 agora, viu, né? Alã, Alã, vamos voltar pro começo. O vídeo... Você tava indo bem no começo. Alguma coisa já andou. Eu tava no treino aqui, tava indo. Eu te falei da barreira. Falou. Tem que passar por cima. Aí a bola foi pra lá. Tem a baliza, ali, ela tem que ir ali dentro. Porra, mais dica do que essa não dá. Mais dica do que essa não dá, hein? Calma, Alã. Tá bem, Alã? Foi eu. Vamos? Não, não, não. O Gui vai começar pra gente. Ele vai começar? Vai. O Gui vai começar pra gente. Tá, tá. Vou dar pra lá. Agora é só eu. É. Olha, vou falar mais. Fala aí, Galinho. Desse lado, pra nós aqui, era o que a gente mais gostava. Porque aí a bola ia saindo do goleiro. O goleiro ia meter a cabeça na trave. Qual é a bola que você vai chutar? Vou chutar essa aí. Essa aqui não. O chute pilando, né? Pra garantir. Eu tô aqui! É? O Ronaldinho faz isso sem estar chorando. Que merda. Tem que voltar aqui. Tem que voltar. Quer que eu chute de novo? Quer que eu chute de novo? Inacreditável Futebol Clube. Repete, ó. Repete, ó. Repete, ó. Repete. 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 Voltou? É. Você viu que eu nem me mexi. Regra nova. Regra nova. Tá escrito lá. É. A regra é clara. Nossa. Não! Treinou dois passos. Bateu por cobertura. Gol! Mano, que vario, hein? Fudeu. Tá fudindo. Fudeu. Eu tenho mais bola na trave que gol. É mais fácil. Mais fácil. Fala pros meninos isso. Espera só um segundo, patrão. Fala pros meninos. Fala pra eles. Fala pra eles. Aqui, é mais fácil acertar a trave ou o gol? Na gaveta. Ou o gol que é maior. Obrigado. Tá vendo? Espera, cara. Tu não tá vendo o vento. O 20, cara. 10, 10, 10. Tamo indo pra vala. 3 gols. Agora é ele. É, agora é ele. É você. Não, não. Ele é nosso. Tá aí, ó. Ó, ó. Aí, ó. Vamos, vamos, vamos. Tá aí, ó. A minha do Zico. Você escolhe. Tá aí, vai. Você decide. Vamos embora. Calma. Deita um pouquinho de corpo pra bola subir. Esse daqui tem que estar direcionado lá pro gol. Aí, calma. Pega embaixo da bola. Pra bola não. Pra subir, pra passar da barreira. Não bate muito forte, senão você bateu lá por cima. Entendeu? Foi na trave. Calma. Mas tá beleza. Vai confiante. Você é cobra sem veneno, rapaz. Vai danado. Vamos embora. Eita. Só um segundo. Ele tá de sacanagem com você, né? Tirou o tufo aqui. Ó, nunca ninguém me chamou de Kid, mas eu vou acertar o 20, hein? Kid, como é que é? Bengala. Kid, bengala. Ah, joguei pra plateia lá. Eu acho que você vai acertar. Agora. Caralho. Tá indo pra valo o time aqui do VG. Vai lá pro gol, rapaz. Chamou no 1x1. Vamos! Toma. Aí, ó. Aí, ó. Quer adivinhar o canto? Muito perto, perto demais, porém não o suficiente. Gente! Então você fala pra todo mundo que levou uma porrada bonita. Levou uma porrada bonita. Isso, isso. Os craques aqui, o Assunção, o Zico. Ah. Tomei. Vocês falam muito. Tomei. Ninguém me fez ganhar até agora. Vocês falam muito aqui, ó. Porra, tu também, tu traz quem? É inscrito. Eu trouxe o Assunção, você quer ganhar? Tu tá de brincadeira? Eu não tô, eu não, porra. Eu não gosto de perder, nem parou aí, meu irmão. Eu acredito na rapaziada. É. Trago a rapaziada. E o nosso cu de cobra. Por que que eles chamam disso? Aqui na equipe tem todo mundo. Tem o cu de cobra, tem o teto de javali, tem o boca de formiga, cargalinho. Posso divulgar meu canal? Pode, claro. Isa Guerra. Temo da tua fila. Oficial. Maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de ser. Marcos, obrigado por tudo. Desculpe que eu ia tomar essa tarde. Ganhamos, né? Aqui tinha um negócio de uma prenda. Podia botar um M de Marcos Assunção aqui. Não, o que que você quer que ele faça que aí a gente grava um vídeo com ele aí. Dê uma volta no campo. Pode ser. Pode ser esse M. M aqui atrás? É isso aí, é isso aí. Mete um M aí. Fechou? 20 mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. M. M. M.